É, e eu sei que nessa semana a gente tá falando sobre pontuação, né? E hoje a gente vai continuar. Hoje vamos falar especificamente sobre o ponto final e também reticências. Você sabe aí quando usar esses sinais da forma correta, enfim, às vezes fica um pouquinho complicado, né? E se você não sabe, então a gente vai aprender agora. É claro que temos o nosso professor, né? Que vai ajudar a gente. É o professor Rafael Farias. Vamos lá, professor? Opa, pessoal! Professor Rafael aqui novamente com vocês. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ponto final e as reticências. E, gente, a história é realmente bastante reveladora de muitas das mudanças com relação a esses pontos, né? O caso mais excepcional é o do ponto final, que não sei se vocês conhecem aí a história, mas dá pra acreditar que o ponto final já foi escrito próximo da linha superior ao invés de logo abaixo ali, junto da linha inferior de onde você escreve a palavra? Pois é. São possibilidades aí que mostram pra nós que a língua varia muito. E muitas dessas situações de variação a gente vai colhendo até chegar a esse ponto que a gente precisa agora, né? O ponto final, de acordo com as possibilidades que a gente tem de uso hoje, é referenciado principalmente em dois aspectos muito específicos e muito estratégicos, tá? Então, ponto final já sugere uma pré-exposição de acabamento, que faz com que ele seja colocado, geralmente ali no final de uma sentença, no final de um período, assim que a gente consegue finalizar determinado pensamento, né? Uma outra possibilidade de uso do ponto final é pra abreviaturas. Então, às vezes você quer abreviar, por exemplo, a palavra doutor, senhor, coloca-se lá o ponto final, né? A palavra página, coloca-se um pezinho maiúsculo, ponto final, lá nessa palavrinha, né? Na sequência que a gente já vai saber que você tá indicando o acabamento de uma ideia. E se o ponto final indica o acabamento de uma ideia, ele é um sinalzinho gráfico único, né? As reticências são a repetição desse pontinho por três vezes, tá? Então, as reticências, na verdade, indicam a possibilidade de continuação de uma ideia, né? É a possibilidade de referenciar na escrita uma sequência com relação àquilo que eu quero apresentar. As reticências podem ser colocadas também pra omitir determinadas situações. Talvez pode aparecer um discurso disfemista que a gente não gostaria de deixar ali marcado naquilo que a gente tá registrando através da escrita. A gente coloca lá as reticências pra indicar que alguma palavra foi suprimida e que a força da expressão e do contexto conseguem traduzir pro leitor, conseguem traduzir pra aquele que tá ali na perspectiva de leitura e de interpretação aquilo que era preciso ser dito, né? Então, as reticências trabalham também com a perspectiva da ironia e trabalham aí com essa possibilidade que a gente conhece de natureza emocional, de transmitir ali pro leitor algum elemento que esteja em supressão, que esteja em falta, né? Então, as reticências são muito empregadas aí nessas possibilidades de uso, tá certo? É isso que a gente tem pra agora. A gente volta em seguida pra falar sobre vírgula e ponto e vírgula. Tá ótimo, professor Rafael. Muito obrigada. Tá esclarecido, então. E a gente vê, né? É que apesar de serem tão pequenininhos ali, né? São detalhes, né, Wilke? Mas que no texto faz toda a diferença pro bom entendimento de quem tá lendo ali, né? Então a gente tem que ter, sim, todo o cuidado com esse tipo de pontuação, né? Tá bom, tá bom, tá bom.